Olha o Rizmet, Rizmet Ele tinha falado de faca mesmo, e eu acho que ele tá de faca mesmo, tava pulando aí Mas ele percebeu que ninguém quis nem responder, ele puxa a arma, ou não Botão esquerdo, botão esquerdo, confia em mim, botão esquerdo Botão esquerdo Esquerdo Matias Que isso Matias, esquerdo primo Aspa, para gritar cara Mano, confia em mim cara, o botão esquerdo Foda-se, eu quero jogar meu jogo Mano, mas o botão esquerdo é melhor cara Foda-se Mas tu faz mais dano, não faz, botão direito? Botão direito Ele faz mais dano, mas tipo, o tempo de cê dar um direito, cê deu três esquerdo Na bota, deixa eu ver Chato Viu? Ele foi com o esquerdo Chato Ai meu Deus, cara chato Parabéns, ele tá goi Agora Você não olha meia não, primo? Tô olhando, a torre tá ali, tá vendo tudo Sim, o meio é tudo, né? 1A, ou 1B Não tem alarma boa, sem dinheiro Sai daqui Inimigo no B É, tem problema Tem problema Parabéns, mano Parabéns, você é um completo nerd, mano Full heeled, catch him Full heeled, catch him Full heeled, catch him Ah, tomando fulaço Resta um inimigo Haha, ele ficou esperando você correr pra abrir a torretinha Cachorro, eu cortei cachorro Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo E não se esquece de passar no primeiro link da descrição Pra dar uma olhada nas canecas do canal E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram É isso, tamo junto, bora pro vídeo I see I'm flashing through there I'm flashing through there I can shake it, hold it Hold me Hold me Nice I'm saying A to the boys So I'm back One more B, Sky Need help? I'm charging the corner Ah, can I stun? Ah, I recharge it Could be water already Could already be water? Could already be water? Could already be water? Could already be water? Could already be site? Judge site Nothing water, nothing water Do we have a dog for this shit? He's close spawned Spike planted He has a dog for me Three My ultimate Water, stun, stun One enemy remaining Water Yes Locking site Thank you Two more close, two more close They tapbombed They tapbombed Upboard and upboard One more I'm blind, I'm blind I'm blind Coming through Running through another Oh Let's go Fire alarm Fuck you, it's a buff Fuck you Fuck you fire alarm That guy He's giving me powers We do I'm just gonna go for it Let's go for it I'm just going to go for it Why don't you like this? Let's go for it But we're gonna be here Get out of here Go for it Obrigado.